Uma solenidade no Salão Nobre da Prefeitura marcou a assinatura da Ordem de Serviço para a construção do espaço ligando a Prainha, a Praça Juscelino Kubitschek, a ponte Aldo Pereira de Andrade, a ponte de ferro. Na oportunidade, o projeto foi apresentado e contará com pista de caminhada, ciclovia, além de diversos mirantes para a contemplação do rio Itajaiaçu. A obra vai começar primeiramente com a limpeza daquela vegetação, aquela vegetação cresceu depois do enrucamento, então ela não pode ficar naquele local, ela precisa ser removida e depois é feito todo um trabalho de revegetação daquela área, daqueles taludes ali. A parte da ciclovia é feita em concreto, a parte dos passeios é em paver e os mirantes são equidistantes. Vai ter também interligação com a ponte Adolfo Côndero, que foi recentemente, a nova ponte foi executada e vai ser feita toda uma interligação também daquele espaço para os transiústicos poderem contemplar toda aquela obra que nós vamos executar. O governo do estado investirá 27 milhões de reais, mas com contrapartida da Prefeitura de Blumenau. Mais uma obra para Blumenau, uma obra que vai embelezar Blumenau ainda mais, vai ser mais um ponto de atração, um ponto turístico e acima de tudo de melhorar a segurança naquela região. Vai ser lugar da família se encontrar, de fazer o piquenique, de fazer shows, de fazer eventos, enfim, além da parte estética, a beleza que vai ficar à margem esquerda, nós vamos proporcionar mais um local de turismo para Blumenau. Então eu estou muito feliz nessa parceria com o prefeito, com a nossa prefeitura, para que a prefeitura possa realizar tudo aquilo que se comprometeu, por isso que a gente é parceiro do município. Tem tantas obras que nós estamos juntos fazendo, obras importantes para a cidade. E essa é uma obra que eu fiz questão de vir aqui nessa manhã para fazer o lançamento, assinar a ordem de serviço, visitar a obra, porque é um cartão postal da nossa querida Blumenau. É fundamental para que a gente possa entregar essa obra de qualidade, que vai atender a população de Blumenau, que vai trazer qualidade para as famílias, para todos, e ao mesmo tempo segurança, como o próprio governador já disse. E eu faço questão de reiterar, não são obras, para quem está nos acompanhando, não existe obra do governo do estado só na região central. Existem obras lá na região sul, como na região norte, leste, oeste, nós temos hoje 24 obras do governo do estado acontecendo ao mesmo tempo aqui na cidade de Blumenau. Isso nunca antes tivemos tantas obras e tanta presença do governo do estado. E são 125 milhões de reais de investimento do estado, com uma contrapartida nossa de mais de 50 milhões. Ou seja, quando se trabalha em conjunto, se entrega muito mais e melhor e se atende às reivindicações de toda uma cidade. Esse é o trabalho em conjunto que traz resultado e entrega para a cidade de Blumenau. A solenidade de assinatura da ordem de serviço, das obras da margem esquerda, foi bastante concorrida. Contou com a presença de membros da comunidade, vereadores e deputados. Para mim é uma satisfação enorme esse momento representar a Câmara de Vereadores como presidente nessa ação importante, nessa assinatura da ordem de serviço tão aguardada há muito tempo pelos blumenauenses. Então, eu quero aqui uma promessa muito antiga de vários governadores. O governador Jorginho veio aqui, não prometeu e hoje assinando essa ordem de serviço importante, valorizando principalmente o nosso Rio Itajé e Açú. Então, uma ação importante na questão do turismo, na questão da sustentabilidade e também na segurança, principalmente também na questão do turismo que vai agregar a margem esquerda com também a revitalização da praia. A primeira é de se registrar que em menos de um mês o governador vence a blumenau pela terceira vez. E sempre com boas notícias. Na última vez, há menos de 15 dias, liberação para obras na Itupova Central e na Rua Aranguá, sonhos antigos da comunidade. Agora o governador volta para entregar 25 milhões de reais do governo do estado para a revitalização da margem esquerda. Isso mostra que o governador tem compromisso com a nossa cidade e também que tem ouvido as nossas reivindicações lá na Assembleia. A margem esquerda do nosso Rio Itajé e Açú é uma obra que vai trazer segurança para a nossa gente. Nós temos muitos moradores que estão ali há muito tempo já com as suas construções, ou seja, as suas casas edificadas. E agora nós vamos ter aí, sem dúvida, um investimento que vai trazer lazer, vai trazer segurança, qualidade de vida para a nossa gente. Além de também viabilizar turismo para a nossa cidade. Hoje é um dia importante para o estado de Belo Maral. O governador Jorginho Melo assina a hora de serviço com repasse de mais de 25 milhões. Os outros 5 milhões, contra a partida do município. E um sonho, um sonho da comunidade que visita, que está, que mora aqui no centro, a urbanização da margem esquerda. Para focar, fomentar o turismo, eu tenho certeza que vai ficar uma obra de qualidade. E nós vamos, com certeza, fiscalizar, que é o papel do vereador para que realmente saia uma grande obra. E é importante que o governo do estado tenha sempre esse olhar atento, perpiscaz e pontual para Brumenau. Assim como nós estamos buscando lá na Câmara Federal. Agora em novembro, nós abrimos efetivamente as emendas impositivas. E temos traçado já um projeto de investimentos na área da saúde, na área da infraestrutura, basicamente. E acreditamos que vamos conseguir alavancar bons recursos para Brumenau e para a região. Mas essa parceria com o governo do estado também é importante, porque são recursos do cidadão brumenauense que retornam para cá, não é? Seus impostos. Estamos muito felizes com a notícia, né? Pode ser uma retomada aí do todo o complexo turístico da nossa cidade. Tanto a revitalização da prainha, como a revitalização da margem esquerda. É muito importante que o governador de Santa Catarina possa dar mais atenção aqui para a nossa cidade, né? Em função da posição que Brumenau se encontra dentro do cenário do nosso estado. Sendo uma das cidades mais desenvolvidas do estado. Feliz que é muito importante essa visita. O prefeito Mário tem conduzido muito bem. O prefeito Jorginho já veio aqui em outras oportunidades. E hoje nós ficamos felizes que vai sair a hora de serviço da nossa famosa Beira Rio, que vai ficar muito bonito. Então nós ficamos satisfeitos e realmente agradecemos o governador.